Seu nome é Wilke? É Wilke Incentes. Wilke, explica um pouco como é que está... O que é uma inclusão digital que se fala tanto? Bom, os projetos de inclusão digital no Brasil, eles começam mais ou menos, acho que em 2000 começam as primeiras iniciativas de inclusão digital. E elas começaram quase todas com uma iniciativa de... ou de organizações da sociedade civil, né? As ONGs fazer a inclusão digital e depois ela ganha espaço nas prefeituras. Os governos municipais começam a assumir isso daí. Até acho que 2002, assim, o que você tinha de experiência de inclusão digital ou era a sociedade civil fazendo ou eram as prefeituras. Conforme o assunto vai ganhar destaque, você vê a questão da informação, começa a ganhar destaque, começa a se ver a necessidade de popularizar o acesso à internet. Outros projetos de inclusão digital começam a surgir por iniciativa dos estados e, finalmente, por algumas iniciativas da União. A oficina de inclusão digital, ela está já na sua... Ela vai acontecer esse ano a sua 12ª oficina. E ela, no começo, ela era uma oficina, assim, muito voltada para... para os governos, assim, né? Era um negócio, tipo... Empresas apresentando solução de inclusão digital para os governos. A partir das... terceiras, se não me engano, ou da segunda, não tenho agora, não tenho certeza, muda esse caráter, né? O governo chama a sociedade civil para compor e a oficina passa a ser a... as organizações da sociedade civil que trabalham com inclusão digital assumem a organização da oficina. Desde então, as oficinas são feitas em parceria da sociedade civil com o governo federal. No ano passado, a gente teve uma... Geralmente, quem chamava essa oficina era o Ministério do Planejamento, né? Quem era o principal articulador aí dentro do governo era o Ministério do Planejamento. No ano passado, a gente estava... Bom, aí, um panorama aí do que aconteceu também na inclusão digital, né? Quando a Dilma assume, ela cria uma secretaria de inclusão digital, que era uma reivindicação antiga do movimento, em várias oficinas se falou isso, porque o que acontecia? As iniciativas do governo federal eram todas muito picadas, tudo muito espalhado. Quase toda... Tipo, as empresas tinham... Cada empresa tinha uma iniciativa, o Cerro tinha uma, a Caixa tinha outra, o Banco do Brasil, o Fundação do Banco do Brasil, cada um tinha uma iniciativa. A oficina de inclusão digital sempre fala, bora, é preciso que o governo federal tenha um único órgão com que a gente possa dialogar, para você também perder menos dinheiro, né? Você concentra todas as iniciativas num órgão só, e essas ações conseguem ser mais coordenadas. Junto com o... Aí cria essa oficina, essa secretaria, e a... Junto, para dentro dessa secretaria, deveriam ir todos os projetos de inclusão digital do governo federal. Na prática, o que vai para dentro dessa secretaria é o projeto do Telecentros BR. Que é o que existe hoje ainda. E os outros projetos, como que eles estão? Então, o Telecentros BR, ele foi criado para... para dar apoio a... abrir os nossos telecentros, e dar apoio a telecentros que já existiam. Então a ideia era que, por exemplo, os telecentros da Caixa, ou do Banco do Brasil, entrassem debaixo do Telecentros BR, para receber o apoio dessa secretaria. Só que a forma como o Telecentros BR foi feita, ele encontrou uma série de dificuldades para a sua implantação. Então, os telecentros novos, que iam ser abertos, não foram abertos, porque o governo não conseguiu entregar todas as máquinas. Então eles perderam... na questão logística, não conseguiu entregar as máquinas, e aí, junto com o programa do Telecentros BR, tinha a Rede Nacional de Formação para dar os monitores que iam entrar nesses telecentros. Uma coisa andou muito mais do que a outra, né? A Rede de Formação foi criada, criou-se uma infraestrutura de formação online para esses monitores. A Rede tinha capacidade para atender até 16 mil monitores, mas o governo não conseguiu abrir os 8 mil telecentros. Por problemas de infraestrutura, problema no cadastro que eles fizeram, das entidades que ele recebeu, alguns telecentros que receberam as máquinas, eles não conseguiram caminhar com a licitação de conexão. Então, um monte de telecentros recebeu máquina e não recebeu conexão. Aí outros receberam conexão, receberam máquina, mas a empresa que tinha que montar as máquinas não apareceu para montar. Então, o Telecentros BR, ele se perdeu numa série de problemas de logística. No ano passado, o chat já estava atrasado, tinha uma demanda reprimida muito grande, gente que, tipo, a associação que alugou espaço para receber telecentro e o telecentro não chegou, as máquinas chegaram e não foram montadas. Estava pressionando para ter um diálogo maior com o governo. Não foi aberto esse espaço de diálogo. O pessoal esperava que esse diálogo viesse na décima primeira oficina. E no fórum da internet, o governo foi lá e anunciou que iria cancelar a oficina. Foi quando as entidades da sociedade civil foram lá e fizeram intervenção ainda no fórum falando que o governo estava enganado, que a oficina não era do governo, era uma iniciativa da sociedade civil em parceria com o governo. Então, o ano passado, a oficina foi feita sem o apoio da Secretaria de Inclusão Digital, que era o órgão que deveria tocar as coisas da inclusão digital. Só para concluir, você acha que a inclusão digital é uma das pautas hoje que poderia estar nas ruas? A inclusão digital, sem dúvida, é uma delas. Junto com a inclusão digital vem a inclusão digital, a questão do acesso à informação, democratização da comunicação, o PNBL, todas as várias pautas que estão dentro do Ministério das Comunicações que fracassaram miseravelmente, o marco civil da internet, fracassaram miseravelmente ao longo do mandato da Dilma.